Casabre, estás aí, Casabre? Casabre, Casabre... Tu te irrites, Casabre? Cala a boca, pá! Os gais estão a bater, puto, os gais estão a chamar nomes à tua mãe, puto. Irrita-te, caralho, irrita-te! Olha a minha cara de brilho. Casabre, dá-nos-querre, puto, dá-nos-querre. Então, Magalhães, tu afirmas que consegues imitar a voz da Sailor Moon. E do gato. Show me what you got. O japonês ou o português? Em português, que era a série que eu via. Então vá, Magalhães, go for it. Estou com os linfócitos inchados, pá! Estás pronto? Estás pronto? Eu vou imitar a voz da Bunny, da Sailor Moon e do gato. Eu não sei qual é que é o nome do gato, como é que se chamava o gato. Não me lembro, já. Já sei, é a Luna. Eu vou-me partir aqui. Estou louco a seguir. LUNA! Onde está o meu pequeno almoço? Sabe-me de mel! LUNA!! AIME AITAS! FASTY! META PUTA DA DIANA! Ok, agora a minha vez. Eu vou imitar o Batman. Eu sou batman! Onde está Arfi Dent? Você pode ser confiado? Eu sou o húria que a cidade precisa, não o húria que merece! Isso é tipo aquelas bandas de dinheiro e que os gajos falam coisas rápido! Então faz lá o Apu! Come again! Não sei mais... Thank you! Come again! Deixa eu ver... NUNA! Estou sendo vestido para a festa! Depois era... Como é que era o outro? Era o... MASCARADA-LE! Vai, MASCARADA-LE! Bunny! Cuidado, Bunny! Um bocadinho... Bane! Eu só me lembro de uma frase do Bane! É esta assim... Vai ser extremamente doloroso! Para você! Obrigado por retardo! Porco! Que porco do caralho! É o Bane que dizia... Não sei o que... Eu nasci nas trevas! É... 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 É o Bane que está em nível 1! É... É... Eles parecem normal por um segundo? Há uma pequena janela de tempo em que... Muito bom, muito bom. Muito bom. Isto é muito mal. Isto mata-me. Isto acaba de mim. Estou a dar a este cara. E tive uma nega hoje. Ele suporta. Tiveste uma nega? Ah, oito e meio. Ainda bem estás aqui a jogar. O que é que os teus pais diriam? Os pais diriam outra coisa. Se eu fizesse o que os meus pais querem, não tinha vida social. Tu não tens vida social. Tu terias uma vida no LOL e uma vida nas aulas. É a tua vida. Eu, o Casabria e os nenos somos a tua vida social. O que é que isto diz-te? O que é que isto diz-te? Tu precisas fazer um rework na tua vida. Tu precisas de um botão de rewind. Tu precisas de voltar às aulas. Estudar. Marrar ali nos livros. Ver se tornas engenheiro. Um engenheiro de 1,90m e olhos verdes. O que é que tu queres levar, David? Eu quero levar no rabo. Quando eu era de novo, quando eu tinha 12 anos. O meu tio costumava dizer para eu ir para o meu quarto. E o meu tio despedia-se. E despia-me a mim. E depois dizia para eu me tocar. E ele... O que é David que está a falar? Que o qual me fiz? É para a cala, tudo bem? É para o seu. É para o seu. Este clima é mesmo para. Vai pensar. Vai para o caralho, olha. Já não irei meter esta merda de quando fiz. És retardada, é claro que não sabes mesmo. Onde é que é? Onde é que é o caralho? Onde é que é? Onde é que é? Nice. Nice não. É tão. Ela é tão retardada. Eu gostava de saber porque é que vocês são todos Honorable Opponent e eu não sou. Nem eu. Quando tu és simpático, quando tu és um gajo simpático e... Vamos começar a conversar outra vez. Irrespeitador. Não, não percebes. Honorable Opponent é quando os gajos feedam, senão se calhar é por isso que está a explicar. Vês, o da vida é igual a mim, eu dou também quando os gajos me feedam. Exatamente, portanto se calhar é por isso que vocês são todos Honorable Opponent. Se calhar já, se calhar. Eu não percebo o que é que o Walter é, mas eu percebo o que é que eu sou. O Walter agora está a gritar. Foi chateado comigo. É um gajo que... Não, 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 mas agora a falar. Olha, deixa eu ouvir. Faz as cenas bem. É muito feliz por estar a gravar esta conversa. Ele ainda não viu, foi a mim a jogar a sério. Ainda não acabei? Ainda não acabei? Ok, ok. Visto. Visto. Visto daquele Catarina, ainda estão a dizer. Mas pronto, eu deixo passar. Tu sabes que eu sou retardado, sim, ok? Mas eu não sou assim tal. Sim, tu és retardado, não há discussão. Até aí todos somos amigos. Eu penso que está a bot lane. Somos todos amigos. Olha, Walter, para de escrever LOLs nem a cara. Cagas. Queres-te rir? Ligas o micro e rires-te. É pior. O ciclo da vida e a morte continua. Nós vivermos. Eles morrerão. Olha, a Elisa está a ir. Ai. E a Elisa? Elisa, o Malfitano, o Brandon e a Nidal. E o Israel. O Malfitano é o melhor. O Cassiano, e tu também tens o Cassiano? Olha. O Cassiano, coitado. Então é assim, eu vim no comboio para Avere. Viste para onde? Viste para onde? No comboio para Santarém de Avere, na semana passada. E sentava à minha frente, virava para mim. Em alguns lugares à minha frente. Estava assim uma caixopa, que eu reparei que era assim girita. De vez em quando olhava para ela. De vez em quando apanhei a olhar para mim. Normal, mas tipo... Tipo a cigana casada, não é? Não era bem... Pronto. Sim, mais ou menos isso. Não vamos falar disso agora. Mas pronto. Pois. Pensei, oh pá, nunca mais vejo a caixopa na vida. Caguei, tipo, no assunto. No domingo a seguir. Estou lá na estação. Estava a caixopa ao meu lado. Puta, gajo a falar com a família dela. Um inglês perfeito. Não tens bem noção. A apaixonar-me. Com cada palavra que ela dizia, assim. Oh, 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 oh. Pronto. E tipo, achei que... Ok. A probabilidade dela sentar ao pé de mim. Tipo, nula, né? Num comboio. Onde é que ela se sentou? Tipo, exatamente. No banco atrás de mim. E eu... Eu... Pronto, né? Tipo, não sei. Nem sabia meter conversa. Nem sabia o que é que havia a dizer. Mas lá, de vez em quando, lá, deixava cair alguma coisa. Olhava para ela. A minha gente sorria. Assim, para lá. E eu... Eu a pensar. Ok. Vou arranjar coragem um dia deste. Sigo-lhe qualquer coisa. Estamos a sair do comboio. Ela segue para a esquerda. Eu sigo em frente. Para as escadas. E ela está aí para a esquerda. E eu estou a olhar para ela. A pensar. Onde é que esta cachopa vai? Para ali. Não há saída. Eu estou a olhar para ela. Ela tipo, olha assim para trás. Faz um tipo, ganda sorriso. Estás a ver. E volta a olhar em frente. E eu... Eu já todo afaixonado por dentro. Eu já a penso. Aí, para a semana tenho de falar com ela. Tenho a lhe dizer qualquer coisa. E começa a descer as escadas. E enquanto começa a descer as escadas. Volta-me à cabeça. Ah. Então, mijo. Para que é que ela foi? Para aquele lado. Se ali não há saída. Volta a olhar para trás. Está ela a comer o namorado. Uhuuu. Puta, eu morri um bocadinho por dentro. Estás a ver? Eu assim. Ei. A sério. Ai, ganda caralho. Mais uma sorte com estas cenas. Ou estar a casada. Estas escutou esta. Só porque foi meu namorado. Pronto. Não, mas é que ela... Ela é a sorrir para mim. Ela é bem simpática. Parecia mesmo. Sei lá. Aquela cachopa. Tipo, bem disposta. Estás a ver? Olha este gajo aqui. Só a sorrir para mim. Agora vou ter como... Sim. Ela por dentro estava a pensar. Olha. Fez-te com cara de parvo. Olhar para mim. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Mas pronto. Se venla. Inscreve-se da uma liga Track Oh, é bom! É ate no piranço program. É ate no piranço program. Obrigado.